Eu não sei o que, não consigo me comer Tô tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem sem você Eu não sei o que, não consigo me ver Eu tô comigo, eu tô comigo sem você Eu gosto de você, você gosta de mim Então me diz o que? Você faz assim Uma hora você me abraça, uma hora diz o fim Eu moro aqui, eu moro aqui